Oi, gente! Hoje eu vim aqui pra falar sobre o chá de orégano. Bom, eu descobri o chá de orégano para cólica menstrual. Teve uma época que eu tava com uma cólica insuportável e eu fui procurar remédios naturais pra ver o que me ajudava, porque eu já tinha tomado todos os remédios de farmácia e nada me ajudava. E aí eu vi que o chá de orégano era bom pra cólica e resolvi fazer, porque eu não tenho problema em tomar chás e também tomo sem açúcar. Enfim, e realmente funcionou pra mim, então pra você que sofre com cólicas, tenta tomar o chá. É gostoso? Não. Tem gosto de pizza aguada? Tem, porque é orégano, né? E não é bom, mas hoje além de estar com uma cólica, eu tô com uma enxaqueca aqui e hoje eu não vou nem coar. Olha aqui pra vocês verem. Tá tudo orégano aqui, eu não sei se pode tomar assim, gente. Me falem se pode tomar assim com orégano e tudo, porque eu tô com muita dor, então vai assim mesmo. Morninho. Ah, gente, eu sou acostumada a tomar chá. Então pra mim, não vejo problema em tomar cheio de orégano, só não sei se eu posso tomar tudo isso de orégano, né? É sempre couro e sem açúcar. Mas então é isso, gente. Vou aqui tomar meu chazinho. E pra você que sofre com cólica, tenta, mesmo se você tem dificuldade de tomar chá, tenta tomar um chazinho, porque vai ser muito bom. De verdade, vai te ajudar com as dores de cabeça, as dores na barriga, com essas cólicas. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Hoje eu tô tomando com um pozinho em tudo, porque eu tô com dor. Eu ia até pedalar, não fui, pra não forçar a enxaqueca. Mas me contem aqui, pode tomar assim, com esse monte de orégano. Então tá bom, gente, vou terminar de tomar aqui. Então essa é a dica.